No final da tarde desta última terça-feira, a vítima procurou a primeira delegacia de polícia para o registro da ocorrência. Segundo ele, ele se sentiu discriminado e ofendido pelo que ouviu da gerente de um posto de gasolina aqui da cidade de Cacoal. O que foi que aconteceu? Por que você procurou a delegacia? Ela me ofendeu, sou ofendido, disse que eu discuti com os clientes dela, eu perguntei dos clientes dela, foi fazer os seus clientes, o nome dela, ela não me deu o nome dos clientes para mim, entendeu? E eu vim caçar o meu direito, um processo contra ela, um processo contra ela. E essa fala que você se sentiu ofendido, de que você é uma pessoa fedida, aconteceu na presença de alguém? Lá em cima, eu ia lá em cima só, aí tirou os funcionários de cima, particular, aí mandou tirar lá em cima a moça e a menina em cima, a particular, só eu e ele particular em cima do escritório, tirou as meninas lá para baixo, as meninas. Você prefere então aí dar um segmento aí que a justiça possa então dar um resultado a respeito do que você se sentiu ofendido? Entendido. Aí eu vou expirar a ordem do juiz, do meu advogado também, já liguei para o meu advogado já, ele mandou vir aqui o meu advogado para ver isso aí, entendeu? Você então está, como digamos assim, pelo que aconteceu, você está indignado? Indignado, entendeu?